Sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel Pessoal, estamos aqui ao lado dessa caixa de abelha manduri ao qual foi feita a transferência pelo nosso amigo Acibaldo um mestre das abelhas sem feirão do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo Na ocasião pessoal da transferência, era uma escapétia que estava aqui dentro do porão não havia rainha, só uma princesa em formação ou seja, a rainha veio, colocou a postura e alguma coisa aconteceu com essa rainha e o que aconteceu com o enxame? Elas estavam formando uma princesa para renovar o enxame, isso já faz muitos dias então venha acompanhando e hoje resolvi abrir o envolto e vamos mostrar o resultado, certo pessoal? Olha aí então pessoal, a gente observou que tem disco de cria aqui, tem o disquinho e tem o disco normal na parte de baixo lá tem e-mail, informação tem e-mail e agora dá para ver a rainha, olha lá olha só que bens de Deus olha a rainha aí Acibaldo, olha só apareceu a rainha aí pessoal se escondeu de novo mas então o resultado é esse meus amigos né ficamos na expectativa se ia dar certo, se não ia e está aí o resultado né a rainha top elas mesmas fizeram né e estamos felizes né com essa mandorica chegou na maísca pet e não podia ser outro resultado né então é isso aí graças a Deus né agora a gente vai vai ajudar elas né vamos fechar aí puxar de volta e e é isso aí então pessoal né vamos por aí esse líquido aqui pessoal eu não sei o que que é já estava aí alguma coisa que elas andaram colocando certo pessoal então você que não é inscrito no nosso canal se inscreva já deixa aí seu like ative o sininho e você que é inscrito o nosso forte abraço certo pessoal então até o próximo vídeo esse resultado aí positivo né a entradinha bem top né saiu uma e entra a outra e é isso aí então vamos fechar aí e é só esperar o crescimento desse enxame agora né valeu então pessoal fique com Deus até o próximo vídeo